Pessoal, vamos falar dos protestos no Canadá, porque a polícia começou a prender os manifestantes lá, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, o último Berengue e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, a gente já estava sabendo que isso iria acontecer, eu avisei para vocês, desde que o Trudeau evocou o ato de emergencial e coisa e tal, a gente já sabia que eles iriam prender os manifestantes, retirar os caminhões à força. O fato é que logo que aconteceu esse ato, muitos dos caminhoneiros saíram da cidade, saíram de lá. Eu não critico essas pessoas, eu entendo que cada um tem o seu limite, é uma situação muito arriscada mesmo você enfrentar o governo. Mas muitos continuaram, uma grande quantidade de caminhoneiros continuou no protesto em Ottawa e muita gente, muitas pessoas também foram lá dar apoio a esses caminhoneiros, porque todo mundo quer o fim desse negócio, ninguém aguenta mais esses mandados de vacina. Então, ontem começou a polícia a prender os manifestantes e, lógico, começou um monte de confusão, um monte de violência. Tem essa foto aqui que vai ficar histórica, essa foto da polícia do Canadá passando com um cavalo em cima de duas mulheres que estavam no chão, que caíram no chão e a polícia passou por cima delas com cavalos. É realmente um absurdo completo. Como disse o Viva Frey, que é um advogado canadense que tem um canal no YouTube também, ele estava cobrindo a manifestação esses dias todos e ele não viu nada de violência na manifestação esses dias todos. Só começou a violência quando a polícia começou a usar violência contra os manifestantes. Então, um absurdo mesmo, já estão colocando aqui a versão canadense da Praça da Paz Celestial, não tem problema. Estão lembrando aqui dos twitters do Trudeau reclamando do autoritarismo em outros países, como em Cuba, por exemplo, que estavam acabando com o direito de protesto pacífico, né? Não é, seu Trudeau? Olha só. Está pior do que o governo lá do seu pai. E, enfim, realmente são assustadoras as imagens que chegam de lá, que o pessoal aqui tem aquela imagem da... Você vê que o pessoal estava jogando os cavalos em cima da multidão. Eles estão literalmente jogando os cavalos em cima da multidão. Aí, olha, passando em cima das pessoas. Olha que absurdo. Está vendo que o pessoal aqui é a polícia, os manifestantes aqui, e vem a cavalaria de lá, eles jogam os cavalos em cima das pessoas mesmo. Que tristeza isso, né? O pessoal comentando também aqui o Trudeau, quando ele viu o incêndio das igrejas, que queimaram igrejas lá no Canadá, e ele fala que isso é errado e é inaceitável e errado, mas eu entendo a raiva, né? Não, eu preciso poderes de emergência de guerra, né? Bom, eu já falei pra vocês em outros vídeos por que esse ato dele, emergencial, é inclusive ilegal lá no Canadá. Inclusive, a Câmara dos Deputados tem que aprovar esse ato, e eles sabem que esse ato provavelmente não vai passar na Câmara, apesar dele ter a maioria na Câmara. A expectativa deles é justamente usar esses sete dias que ele tem entre a proclamação do ato e a confirmação dele na Câmara pra tirar os caminhoneiros de lá e resolver o problema. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso, porque no final das contas, realmente tem muitos caminhoneiros, muitos manifestantes que ainda estão lá, que não saíram de forma alguma. Enfim, é uma situação realmente vergonhosa, uma coisa muito triste o que tá acontecendo lá. Eu acho que os caminhoneiros já fizeram um bem enorme. Tomara que consigam ganhar essa guerra. Outra coisa que eu vi muito bacana também foi o pessoal distribuindo o Bitcoin lá nos caminhoneiros. Não sei se vocês viram isso. Eu vou ver se eu acho aqui a visão do pessoal. Como é que eles estavam fazendo isso? Eles estavam entregando o Bitcoin na forma de uma chave, uma paper wallet. Simples pra caramba. Paper wallet, um pedaço de papel que tem lá a informação de como você faz pra resgatar o Bitcoin. Então, as pessoas saíram simplesmente no comboio entregando esses papéis para os caminhoneiros com os Bitcoins que foram doados. Então, isso mostra o autoritarismo todo do Estado, mas mostra também que a população consegue enxergar isso, consegue ver isso. Eu tenho certeza que essas imagens aqui do Trudeau vão assombrar ele politicamente o resto da vida dele. Deveriam mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.